Mano, eu vou ver esse vídeo do Bill, mano. Pera aí. É esse aqui, ó. Me mandaram. Pera. Bora, Bill! Olha o Bill puto. Olha a cara do Bill, velho. Mano, e ele tá fazendo isso há muito tempo, velho. Porque tu vê que até o outro cara olhou e riu, ó. Esse cara aqui, ó. Entregou. Olha lá. Olhou e já riu, ó. Olha lá a olhadinha. Bill tá puto, chat. Bill tá puto. Bora, Bill! Bora, filho do Bill! Ó, molequinha. Aqui o filho do Bill, ali a mulher do Bill. E aqui o Bill. Bora, Bill! Bora, Bill! Bill. Dando aquela força ali pra zaga, levanta a cabeça e toma ele de Bill. Quando a bola é na cabeça do Bill. Bora, Bill! Na cabeça do Bill. O Bill é tão azarado que a bola caiu nele, viado. Bora, Bill! Olha o Bill. Aí eu te pergunto por que as pessoas morrem no mundo. Aí, ó, um exemplo. Vou pegar a cabeça do Bill. Ó, 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 o Bill. Ó, o Bill. Ó, o Bill. Bora, Bill! Ó, o veneno. Bill viu o veneno. Puta que pariu. Os caras viralizam com cada coisa, né, mano? Meu Jesus Cristo, mano.